O e-book foi liberado este mês dedicado à conscientização sobre o mal de Parkinson. É uma iniciativa da Associação Brasil Parkinson, uma das entidades brasileiras criadas para unir forças e enfrentar a doença. De acordo com a fisioterapeuta Erika Tardelli, presidente da Associação Brasil Parkinson, o conteúdo do e-book traz informações claras e com linguajar simples para que todos possam entender e perceber quem está com a doença que atinge pessoas jovens, não apenas os com mais de 50 anos. É importante o e-book não só para a comunidade científica, para os profissionais da saúde saberem, para os médicos generalistas saberem e também para a população. Então, quando a pessoa lê e fala, poxa, eu tenho uma alteração no ombro, uma dor no ombro, que eu já fiz tratamento, com ortopedista, com reumatologista, que não melhora. Junto com isso, eu vi lá no e-book que eu tenho alguns dos outros sintomas ou dos outros sinais, como, por exemplo, eu tenho diminuição do olfato, a minha letra está pequena, eu tenho constipação intestinal, o meu intestino é preso, eu tenho uma tristeza que demora a passar, parece uma depressão ou pode já ter uma depressão. Então, esses sintomas podem ser relacionados à doença de Parkinson. Então, o nosso recado é, se você tem esses sintomas, pergunte ao seu médico se pode ser doença de Parkinson. Por quê? O diagnóstico é clínico. Não existe um exame que detecte a doença de Parkinson. O e-book está disponível para todos os interessados, sem custo. É uma iniciativa da Associação Brasil Parkinson, com colaboração, com revisão e com chancela do Grupo de Distúrbios do Movimento do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, foi revisada pelo doutor Rubens Cury, e a gente tem ele disponível gratuitamente pelo site da Associação Brasil Parkinson, que é o www.parkinson.org.br. Baixem e compartilhem com o maior número de pessoas para que a doença de Parkinson seja de conhecimento da população.